Quem Passa a Murcha Que toda a vida se chamou porque de Murcha Bem perto dela está a igreja matriz No fulolinho do qual a vila se arrunda Ai, ai, ó Murcha Tens os teus filhos nos quatro cantos do mundo Tu não esqueças dos que estão nos chamburros Que todos eles te trazem no coração Ai, ai, ó Murcha No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção Ai, ai, ó Murcha Tens os teus filhos nos quatro cantos do mundo Tu não esqueças dos que estão nos chamburros Que todos eles te trazem no coração Ai, ai, ó Murcha No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção O presidente perguntou se conhecia Aquele doce, o tolcinho do céu E é fabrico da própria vila E tem o fome, gosto dele como eu Com os amigos vai-se beber o vinho Provar o azeite que é fio d'ouro E suas vinhas e seus olivás E lhe dão nome e são o tesouro Ai, ai, ó Murcha Tens os teus filhos nos quatro cantos do mundo Tu não esqueças dos que estão nos chamburros E todos eles te trazem no coração Ai, ai, ó Murcha No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção Ai, ai, ó Murcha Tens os teus filhos nos quatro cantos do mundo Tu não esqueças dos que estão nos chamburros E todos eles te trazem no coração Ai, ai, ó Murcha No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção Diz que foi palco de uma guerra mundial É onde os homens perderão as ilusões Ele só foi Murcha e ficou a ganhar Com o seu grande herói milhão Também foi berço do Frei Diogo E escreveu uma história linda Foi ele o primeiro reitor Da universidade do Murcha Ai, ai, ó Murcha Tens os teus filhos nos quatro cantos do mundo Tu não esqueças dos que estão nos chamburros E todos eles te trazem no coração Ai, ai, ó Murcha No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção Para que ele lhes dê a sua bênção Ai, ai, ó Murcha Ai, ai, ó Murcha Tens os teus filhos nos quatro cantos do mundo Tu não esqueças dos que estão nos chamburros E todos eles te trazem no coração Ai, ai, ó Murcha Murcha No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção Ai, ai, ó Murcha Tens os teus filhos nos quatro cantos do mundo Tu não esqueças dos que estão nos chamburros E todos eles te trazem no coração Ai, ai, ó Murcha No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção No seu regresso vão usar o som domingo Para que ele lhes dê a sua bênção Para que ele lhes dê a sua bênção